Em relação ao presidente, o governo vai tomar uma decisão de cancelar a concessão? Qual vai ser o tipo de... Nós vamos honrar contratos, nós temos que honrar contratos, o governo pede a credibilidade. Na renovação, é esse que vive faturando em cima do povo, faturando em cima do povo. Eu queria empreguinho desse pra mim, administrar 500 pardais aqui em Brasília. Eu gostaria de empreguinho desse pra mim, se alguém quiser. Uma disposição aí. Lógico, tem que ter tráfico de influência, não é pra qualquer um. O senhor emergiu, mas na renovação, o senhor disse como é mudar a regra do povo aí, nessas posições? Não, você tem que, por exemplo, conversar com o Tarcísio, não tá certo ainda. Ele negociou com a Justiça mil pardais no Brasil. Todos os pardais eu quero numerados. Você tá lá, por exemplo, no Piauí, o pardal número 299. Depois você vai no Rio Grande do Sul, tem o mesmo número, tem coisa errada. Tem estado aí que tem mais de mil, contando. Deixa eu contar, os municipais, então, tem milhares. Não estão preocupados de responder. Não estão preocupados com a vida do povo, preocupados em arrecadar dinheiro. Eu vou revelar o nome das empresas que tem, que administram isso aí. E botar quem são as pessoas, pra todo mundo conhecer quem são as pessoas. Não há interesse em salvar a vida. Se houvesse interesse em salvar a vida, eu botava um radar na frente de cada hospital. O senhor tem uma agenda com o ministro Ernesto Araújo. Vocês vão falar sobre o timing da indicação do Eduardo? É algum outro tema? Eu me dou tão bem com o Ernesto Araújo, que as pautas acontecem na hora. Lógico que o caso Eduardo vai entrar na porta de novo. O senhor formaliza semana que vem? O senhor formaliza semana que vem a indicação? Eu falei, eu tenho que formalizar na hora certa. O chefe da Petra Mil será o delegado de Carlos Henrique de Sousa? E aí, pessoal? Beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então, agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Isso é a favor? Contra? Deixe a sua opinião. Ela é muito importante pra gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado. O seu. Até mais, pessoal.